Bem-vindo ao nosso Devocional. O tema de hoje é As Promessas de Deus Não Falham, baseado em Josué 21, de 43 a 45. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. A promessa de dar uma terra aos descendentes de Abraão foi feita muitos e muitos séculos antes de seu cumprimento. O tempo passou. As adversidades vieram. O povo enfrentou lutas e perdas. A escravidão e o silêncio de Deus. Mas isso não significava que a promessa havia sido revogada. O povo também experimentou do agir de Deus, que os fez multiplicar e se tornar um povo forte na terra do Egito. Viram uma libertação sobrenatural e testemunharam diversos milagres enquanto peregrinavam no deserto. A palavra nos garante que Deus não é homem para que minta ou se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele diz que fará, acontece de uma maneira ou de outra. Você conhece a história do povo de Israel e sabe como ela termina. A promessa de uma terra aos descendentes de Abraão se cumpriu. O livro de Josué vai além e nos garante que nenhuma das promessas de Deus a aquele povo falhou. Todas elas, sem exceção, foram executadas pelo Senhor. Talvez você esteja no período da espera como Israel. Já recebeu uma promessa? Mas o período da peregrinação parece longo demais. Em momentos como este, é importante termos em mente que a espera pode gerar duas coisas em nós. Expectativa pela promessa ou incredulidade quanto a ela. Quem define o que ela gerará somos nós mesmos. Quando olhamos para o povo de Israel ao longo dos séculos retratados na Bíblia, podemos ter certeza de uma coisa. Nosso Deus é fiel. É por causa dessa certeza que podemos declarar com convicção a nós mesmos. Neste dia, clame ao Senhor por mais força e fé neste tempo de espera. Que você se debruce na palavra de Deus e seja fortalecido ao ler as histórias que retratam a fidelidade do Senhor para com o seu povo. Permaneça fiel ao Senhor e para a glória de Deus muito em breve você mesmo poderá declarar de todas as boas promessas do Senhor a mim, Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Senhor, me entrego a Ti neste dia e clamo por mais fé, força e confiança na Tua palavra. Me lembro de todas as promessas que o Senhor me fez, mas sei que o Senhor também não se esqueceu de nenhuma delas. Que este tempo de espera me aproxime mais de Ti e me prepare para viver o que o Senhor tem reservado para mim. Que minha vida seja, hoje e sempre, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.